Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. . Sei lá, aquele lugar que é esse que eu moro. Cara, na moral, Zanfa, 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 quando você pensar em dar uma calma, 1D não. Ah. Não, na hora que você pensar em baixar um jogo de FPS, você desinstala. Zanfa, 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 Zanfa. Eita porra. . É, falou o cara que fez aquela gameplay lastimável dando tiro na parede, querendo demolir a casa. É jogo de demolição não, Zanfa. . 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 Viu os pereira aí trabalhando, ele falou, pô, vou derrubar para ele também. Agora a gente pode xingar ele à vontade, que ele não pode falar nada mais. Meu Deus do céu, uma raça. Cara, por que você botar a saideira em Dautau só para saber? Porque a gente só fecha assim. Sei não, velho. Mulher é cavalo de confusão, só fecha grande. O Vitor está querendo ficar com a mulher. Não, porra, calma. Estou com saudade da minha mulher, né, velho? Passa a semana... Você está no Dautau assim, para bagunçar logo? Por mais, a saideira tem que ser alguém... A saideira é uma gameplay de respeito, pô, não é qualquer saideira não. Ai, corre logo, 10 segundos, é isso mesmo. 10 segundos, Vinho, não é nem uma transa de respeito, que a gente é uma saideira. A porra, lago. O Bura está vendo o filme, o Bura cônico. Namorado não, Vitor. Ei, eu almocei com o Fábio, não almocei com a minha namorada não, é ele, mas é isso. Vai tomar no cu, vai fazer o guia de caralho. Não é foda, besteira, Vinho. Não queria não, Vinho, viveu uma história de amor, não? Vá tomando seu cu. Eita, contrato atualizado, novo objetivo identificado. Ô, Binho, você já viveu um romance? Ô, dá para comprar, pô, vocês são burros, né? Viveu romance? É, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Viveu um romance. Não, pega esse carro aí. Boa noite, HLV. Pega esse carro aí, atravessa, doido. Isso não, fô, vinho. Vamos? O que é que você está fazendo, velho? Pede, ó, segue me deixaram. Silêncio, velho. Tem que pegar o menino. É... É, por quê? Por que que me deixaram? Pegaram o caporra do carro, deram uma porra de uma rabiada e... Por que que ele é o último, velho? Por que que ele tem que ser o último sempre, velho? Objetivo primário realizado. Vai. Caixa de suprimento encontrada. Só arma que presta, velho. Alguém? Olha que bicho ladrão, velho. Dá dinheiro. Só trocar de... Tamo aí. Cadê o GTA? Ah, depois eu coloco, né? Lá, fica tranquilo. Caixa de armamento aliada... Caralho, velho. Caixa de armamento aliada chegando. Caixa de armamento aliada chegando. Caixa de armamento aliada chegando. Troco, troco. Troco no chão, troco no chão. Cheguei de volta. Munição, caixa de munição. Tô precisando de munição. Tô precisando. Vamos aqui, vamos aqui pegar no mínimo. Já jogaram? Ah, não sei se vocês tinham aí. Tava falando, né? Não, não é que analiso. Confundido. Aqui, aqui tem, aqui tem. Pegam. Ah. Panelo rapaz, velho. Rapaz, só foi otário. Que viagem. Caralho, só? Só foi otário, velho. Só foi otário, né? Que abra essa aí M13, o Bartels. Botou usar M13, sim? Ou essa? Tá boa, velho, tá boa. Mas é, os caras ainda tão nessa, né, velho? Pera aí, time. Pera aí, time. Pois é, é isso aí. Por que o cara fica pra trás? Por que o cara fica pra trás? É isso, time. É, bamboleta. Olha, bamboleta. Fala, Alberto. É a sua minha ou... O que é isso? É que eu? É. Não, não. Foi granada de ricão. A gente tá exposto. Presta, pô. Tô precisando de munição. Dá pra recuperar a caixa de munição, por causa. Eu acho que aqui não vai... Já tem dinheiro, já. Não tem loja. É cada um, mano. Ué, só voltar pra aquela lá, pô. Do lado aqui. Cara, o Zanf, ele vai abandonar o time. Então, não adianta, né? O quê? Tem que estar repetindo o que você já sabe o que você vai fazer? Espera aí. Eu vou dirigir. Vai lá, comprar a caixa de munição, Zanf. Deixa eles aí, Zanf. Vamos lá, traz pra eles, pra cá. Que porra é essa que você tá fazendo, velho? Ó, é tentando pegar o Fábio. Aí era pra vocês que estavam querendo matar. Olha. Meu Deus do céu. Ih, senhor amado, hein? Já ganharam uma, ganhamos duas, rapaz. Respeita, duas seguidas. E a gente só perdeu a... A gente só não ganhou a terceira seguida, porque mandaram a gente entrar no prédio. Vai ter jeito nessa loja aí. Não. É porque o pessoal tava vendo por moleque. Não, não, Zanf, na moral, velho, a sua cal foi... Comprei, Zanf. Olha, deixa eu ver. Se tem borboleta, que... Quem é esse, velho? Meu Deus do céu. Seguidas, seguidas. Uma, ganhou. A outra, ganhamos. É. Seguida na boca da cama, eu vou ganhar dinheiro. Comprei, velho, alguma coisa aí, velho. Tem troca... Dá aí esse dinheiro aí, Zanf. Borboleta. Com borboleta no jardim. Joga o dinheiro aí. Vão de inimigo acima. Vão de inimigo acima. Vão de inimigo acima. Vão de inimigo acima. Meu Deus do céu. Acho que não pode... Tá vendo? É assim que é jogar com o Vito, velho. Com você. Essa é a velocidade de reação, tá ligado? Ali é um cara? É não, velho. Isso aqui era um cara, velho. Isso fez toda uma história, né, velho. Pegaram? Todo mundo pegou caixa? Não. Zanf. Alguém... Ah. Contratinho. Medo por aqui. Não, não vai subir... Prédio. Não vai subir o prédio ao alto, lá. Era um negócio. Tá. Eu não sei esse meme do Costa, não. Só sei que o viado do Nesson tava com essa porra. Costa! Qual é essa? Eu quase pulei, velho. É do Rainbow Six? Ah, entendi. Eu entendi. Precisa temer mais, né? Eu já entendi o meme. Devastro? Juntos. Juntos. Aqui, time, ó. Bugou o áudio? Como assim bugou o áudio? Bugou como o áudio, ô corno? E aí, Snake, beleza? Como é que você tá? Uhra, Douglas. Isso, Let's. Atrasou o delay? Fodeu, velho. Eu não sabia, não. Fala pro Vitor desligar o hack. Desligar o hack. Desligar o hack. O que ele quer dizer ruim? Ué, é hack pra piorar a jogatina? Tem um cara dormindo aqui na acondicionada. Ó. Eu tô sem sniper, eles têm uma visão de longe. Aqui ele tá com a bicha cansada. Obrigado pelo bitch. Caralho, o cara tem até dente, velho. Que viagem. O cara tá caindo aqui, ó. Cara, ele tá vendo um cadáver. Ô, Vitor, vai te bater o cu, tem que fazer, não é? Tô vendo os detalhes do... Igual o Zan falando das borboletas aí, viado. Vai te tomar no cu. Vai tá lá. Cara, ele tem um negócio de bater o dito. Ele tá no cadáver do catraca ali, pô. Mas é o vídeo todo, Devastro. Meu? Tem borboleta? Não, eu não. Ah, eu entendi. Algumas patas, então beleza, pô. Algumas patas, tranquilo. Nilton, infelizmente, todo vídeo vai aparecer uma voz minha. Já pensasse? Rapaz, renderização, hein? Ó. Tá. Ó. É isso aí, né? Mas esses três... É isso aí, né? O que é que vocês desceram, velho? O que é que vocês desceram? O Zan correu da onde? O Zan correu do telhado? O Zan correu do telhado? O Zan correu do telhado. Ó o cara aqui, Cadraca. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Eles estão atirando em mim. Tirei placa, tirei placa. Caralho, aí é foda. Errei tudo, né? Acabou, né? Acabou. Eita. Tem um sniper do coto ali. Eu errei todos os tiros, cara. Eu errei todos os tiros. Marca, marca, droga. Também não. No cantinho, velho. Na esquerda. Na esquerda do prédio. Já vi agora. Tirei nele aqui. Vitor, ainda estou à frente, Vitor. Mata ele, Vitor. Mata ele, Vitor. Ele está tirando em mim. Ele está mirando em mim, Vitor. Ele entrou, ele entrou aí na portinha. Mas não entra na hora, você vai morrer. Entrou. Morreu, morreu, morreu. Minhas costas, minhas costas, meu Deus. Eu vi. Ih, Catraca, eu me descei lá. Vamos comprar, né? Vamos comprar o Zanf. Caralho, essas... O fã do Nine. Presta atenção. Você vai estar lá daqui a pouco. Se prepara. Você é o próximo. Sim, play. Mata ele, mata ele. Só tem um, então, né? Só para... Tá, porra, eu caí. Vai, agora vai. Agora vai para aqui, telhado, Fábio. Vai para o telhado. Vai para o telhadão lá, ué. Junto com o Catrapa. Olha lá. O Aleph, eu acho que não, velho. Olha. Ele entrou na porta em baixo do que você, Catrapa. Ele entrou na porta em baixo do você. Eu acabei de ver uma peste, uma sombra. Eu vi, eu acabei de ver uma peste, uma sombra. Eu achei que ela acaba. 570, né? Olha, se a gente conseguir pegar 30 hoje, vai ficar... Mas só vai ficar faltando 20. Tá nu, tá nu. Caralho, é muito triste, meu, Fábio. Cara, eu derrubei um cara muito doido. Derrubei dois ali, né? Que tiro lindo dele, cara, velho. Caralho, Fábio. Quantos quilos pesa esse mouse, velho? Não é o mouse, é a bola que acabou, amigo. É foda. Sem bala não tem como, não. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Ai, ai. Eu troquei de ar com o papel. Acabou. Esse, na moral, esse mouse da 10 aqui, ele é bom, velho. Filha da puta, velho. Nem sabe que eu sou patrocinado, não. É, não. Não. O bichinho, ele é cabuloso, velho. Eu mato alguma coisa no momento, pra poder fazer a propaganda do mouse. Eita porra! O cara já me deu o predicto, velho. Menino. Foi, velho. Ele deu o predicto. Menino. Fábio, você tem que aumentar a sensibilidade do seu mouse, velho. Não é pra dele, é? É, tem. Tem, velho. Seu mouse parece um tijolo, velho. Já aumentei, caralho. Já tá do... Eu quase o duvido que eu usar. Pra que mais do que esse, não? Não tá sendo o suficiente, não, Binho. Vitor, pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo aí. Não tem ninguém, não, velho. Tem, não? Pode ir pro bombeiro ali, opa. Bombeiro? Não, pra ir não, né, pô. Nos caras tá, não. Eu queria pegar a minha nave. Ah, não. Vai lá, então, pegar. Ai, que ser, sim. Sim. Deus, obrigado. Fala, velho. Tamo junto. E aí, pra cair lá onde a gente morreu? Rapaz, não consegue, não. Pra cair no loadout aqui, loadout aqui, loadout aqui. Você? Você matou alguém aí? Não, não tem ninguém aqui. Aqui não tem ninguém. Cai no nosso loadout aqui. Ô, Zan, porque tu matasse zero, hein, Zan. Mas, Zan, velho. Só fiquei dando aí tiro nos caras. Não matei ninguém. Zan, rapaz, esse, tu vê esse aqui e o maconha aí? É a tua esquerda que eu tô usando aí. Como é o... Diverona esse passo aí. Aqui e o maconha, ó lá. Compra, Vitor, compra um. Enrola, não. Compra um, Vitor. Caga na play, não. Chega num carro atrás de você, Vitor. Pra logo, Vitor. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Não atira, ele vai atirar. Tá ali. Tá ali, catrapa, ajuda. Ah, o carro chegando, o carro chegando. O caminhão chegando aí também. A esquerda. Não, um tiro não vai dar não, o caminhão não. Não, meu Deus do céu. Um tiro não faz nada nesse caminhão não. Faz não? Não. Só alertar onde você tá. Sem plate aqui. O cara parou. Morri demais. Aqui, catrapa. Entrando no vidro. Eu ia atirar, né? Entrou aí dentro. Meu Deus do céu. É o mouse que é bom mesmo, né, Vitor? Dez, né? Meu Deus do céu. Peste duro, né? Botou o quê? Aqueles prezinhos dentro? Foi... Ele tá... Ele tá querendo. Não, vamos sair dele. Ele tava querendo. Eles tão querendo ver as moedas dele. Vamos sair dele. Essa não valeu não. Essa não valeu não. Então eu vou botar, calma. Coordenadas marcadas. Puxa aí. É, tu machuca a pessoa, velho. Uma vez um amigo meu falou, velho. Pensei se eu consigo achar isso aqui. Isso aqui. Configuração, rapaz, menino, mensagens favoritas. Oi. Bota essa porra desse hino de sereia desgraçado aí agora. Bota essa... Vai tomar no seu c... Vitor, seu filho da puta. Cachaça e maconha machuca, viado, rapaz. Peraí, mano. Isso aí é um momento delicado. No baixo meretriço. Rapaz, Portela, rapaz. Cachaça e maconha machuca, viado, rapaz. Isso é um momento do baixo meretriço, né, velho? Fica tranquilo, Zé. Ninguém vai se ligar com esse negócio. Então, caralho, bicho... O meu OBS, ele travou de uma maneira... E foda-se, tipo, ele travou... Eu já sabia que ele ia travar. Quando eu botei pra gravar, ele não quis gravar. Só porque o nosso querido e maravilhoso gringo... Acabou o namoro. Caralho. Cara, vamos cair aonde? Marca aí, marca aí. Tá bem bosta, né? Acho que é melhor pra lá, ó. Bora. Evitem o gás. Vão pra zona segura. Isso aí foi em off, não foi em vídeo não, Joyce. Pior que foi no grupo do Zimundo. O Bruce Willis tá, pô. O Bruce Willis e o Rambo, véi. Tem um cara aí, né? Tem um time inteiro ainda aí. Tem um cara? Tem um cara só. Nossa, véi. Que que é isso? É velho oeste. O cara tava tentando pular numa porta fechada. Ai, caí. Eu quis... Bora, bora, bora. Ele pulou. Huerta! Começou o fim de semana? Mamo no cu aqui, viu? Não, mamo no cu. Vai pro parque, vai pro parque de inversão. Vai pro hot parque. Fica embora, bora. Sai daí. O Zanfé ainda tá na clima com o bichinho. Oi? Tá, tá. E aí? Vence aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Sua vez, soldado. Agora vai lá. Ataque-feira com a mensagem. Vou dobrar um, pássaro. Ah! Ah. A gente tá dividido. Deleira a like, calma. Eu tô aqui, nali, velho. Se a sua equipe tiver dinheiro, você pode comprar a sua liberdade. Vamos, compra, 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 compra. Compra. Compra esse elástico. Compra esse ser deplorável. Desculpa, cara. O Zanfé voltou ainda. Cara, o Zanfé, ele tá na clica ainda, pô. Não, bruxo. Não morreu, não. Fique tranquilo. Vai aparecer já que tá pausado. Todas as notificações ficam pausadas. Eu vou passando de tempos em tempos. Porque não fica muito na tela. Eita, porra. Caixa de plente, ó. Vou tacar aqui logo. Blindagem corporal aqui. A peça deu uma biloura, né? E aí, babosa. Beleza? Como é que você tá, meu gay? E aí, ó. Aqui tem um. Alvo, bem aqui. No posto de gasolina tem dois. Desculpa. Três. O helicóptero. Mais dois, os caras já foram se embora já. Filho, véi. Seguindo. O cara me atropelou, véi. Ali, tô indo. Mataram, homem. Caralho. Não. O cara tá em cima, viu? Fala, Garcia. Tá aqui. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Tá aí outro jogo, véi. Ele pode remobilizar. Não, eu tô aqui com o cara que matou com a traca, pô. Matou o cara? Não. Ainda não. Tem um cara atrás aqui. Acho que ele não me viu. Sou eu, sou eu. Me viu. É, não. Não, você não. Tá aqui, Zé. Bante inimigo acima. Aqui, aqui comigo. Aqui, aqui, aqui. Aqui comigo. No meu cadáver, no meu cadáver. É só um? É, só um. Até onde eu tô vendo. Nossa, senhor. Não era não. Meu cadáver. O cara já tá no andar de baixo. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. O meu atende no Gulag essa aqui. O cara ali, Vitor. Vitor, atrás de você. Atrás, atrás. Aí, em cima. Ali. Meu Deus. Eu acho que já deu, né? Já deu, né? Eu juro que eu não vi esse cara não, Zafa. Já vai já, né? Eu juro que eu não vi esse cara não. Ei, quem matou foi o Roridi. Será que o Roridi não é o cara que participa dos campeonatos, não? Sei lá, mas ele veio até aí, matou todo mundo e foi embora. Agora ele vai matar o Catrápio também. Eu acho que o Roridi é o cara que participa do campeonato, viado. Ele veio até aqui, matou todos nós e foi embora. É? E aí, vamos embora pra casa? Ei, Binho, cai de peito aí pra gente jogar essa ideia, que você não valeu não, velho. Não valeu não? Não. Então eu vou jogar. O Play Last Mable da p... Não, pô, é sério? Pô, cai de peito no chão. Rapaz, isso aqui Play Last Mable é o quê, pô? Ah, massa. Cai no Roridi ali na loja ali, olha ali. A droga vai ser espusticado daqui a pouco, a mulher tá nos lados dele. É a última, é a última, foi a última, calma. Deve que desce, olha que é a última. Não, é porque deu errado, pô, eu bugou meu OBS aqui.